Não teve nenhum começo, Deus nunca terminará, se Ele não veio a ser, Ele não pode deixar de ser o que Ele é ser Deus é a realidade absoluta, não há realidade anterior a Ele, Ele é tudo o que eternamente foi Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente Deus Deus é totalmente independente, tudo que não é Deus depende totalmente de Deus Todo o universo é comunado em comparação a Deus, tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus Deus é constante, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele não pode ser melhorado, Ele não está se tornando alto, Ele é quem é Deus é o padrão absoluto da verdade, vontade e beleza Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade Deus é a realidade e pessoa mais importante e mais valiosa do universo Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e delente do que todas as outras realidades E do hino é o resto inteiro, é seu e a fé, o louco meu, o único Deus, o Senhor, o Senhor Em continuação, vamos ouvir o hino nacional do Brasil Peço a igreja de colocarmos o santo sentido para nós escutarmos o hino nacional Vamos lá E aí Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL